No meio disto vezes é P3, turbos. Isto é, aqui dá valor, rapaz. K20 turbo, EP3, arrancada aqui no meio disto dos canhões todos. É assim mesmo, e não precisa de uma pontua. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Estamos aqui no dia 2, no SC500, e hoje o evento consiste também, claro, em arranques, mas hoje é arranques parados. São 800 metros, acho que reduz um bocado o tamanho da pista. Opa, vai ser engraçado. Fiquem só por aí, tem muitas máquinas, nem são uma vista de olhos, mas máquinas estão aqui que eu filmei tudo mais ao pormenor no vídeo que já saiu. Entretanto, antes de eu chegar, já deu merda ali em baixo, uma clara que saiu da pista. E acho que só por ter saído da pista, acho que bateu numa tableta qualquer que estava no chão e já soltou airbags. Nem é bom. Fiquem por aí, carros como este. Este carro está bom, um canhão. Vocês não têm noção. Este carro está a fazer tipo... Sei lá. Está só um canhão. Estamos aqui, claro, vocês já sabem, com o pessoal todo, é sempre somente. GT-Rs não faltam. Estamos aqui no Represente com um Audi S3 também. Canhões, mais canhões, mais canhões. Vamos para ali para a pista, para ver os arranjos. Fiquem por aí. Vamos embora. Não a esquecer, claro, que a Sol de Verde está a apoiar os nossos vídeos, o código EPJTCR para tu te registrares na Sol de Verde. O link está aí na descrição e no comentário fixado. Por isso que é que está à espera, dobras tudo, positas até 100 pavos, tens free-sepintos para desfrutar, etc. Vamos soltar só assim, a passar à beira destes canhões todos. Falar, a gente liga o carro para não vir a penaltis. Ah, que não evitamos. Ah, cá para ver, cá para ver. Ora bem, o carro passou. Tem touro. Isto é laranja ou vermelho? Isto é laranja ou vermelho? É muita coisa que está a fazer, é muito legal. Eita, não faz tempo. Mano, ele é muito legal. Será uma consequência na outra via? É muito legal. Não tem problema. Eu preciso de bater aia. É um pouco legal. Não tem problema. Sim, tem problema. É muito legal. Ele é muito legal. É muito legal. Vamos ver quanto é que dá, vamos ver quanto é que dá, vamos ver quanto é que vai, quem é que ganha? Ei JTR, toma lá, estou! Vamos ver quanto é que dá, a hora vem, haha, até choras, supostamente este ponto tem 150 Km na altura, tchau! Estou de 50 Km, é pior! Isto é que imanta-se só qualquer coisa de bravo, ninguém vê-se! É que não diz ali 1000 e 200 Km, mas não diz 120 Km, haha, 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 tchau! Vida, este não te preocupa com peso, de guarda e mesmo assim não é? Tem que ser X-Drive da maneira que ele está a fazer o X-Drive, não tem que ser X-Drive! Não, não tem que ser X-Drive! Depois o carro vem aqui, aí... Pau, foda-se! Acha! Acha, acha! Acha, acha! Acha, acha, acha! Acha, acha! Acha, acha! Acha, acha! Acha, o X-Drive 85, mano! E nem arrancou nada por aí fora, haha! Acha,cha! 18V 18V 8V 10V a TV Não é isso, não é? É tudo isso, é uma coisa que não é, vamos! Vamos pegar um pouco de graça. Vamos pegar um pouco de graça. E até agora? Não é bom, não é? Não é? Não é bom, não é? Não é bom, não é? Pai! Chau! Chau de luz, Mãe! Merda é a Keller, hein? 350, mano! Campos tantos! Este Audi TTRR está muito bravo, marca ali 780 cavalos... mas nunca vi a via! Estava sem fumo de escapo. Estava sem fumo de escapo. Estava sem fumo de escapo. Como é assim? Os Tours não. Onde é que isto vai dar? 347! O que é? Show! Os Tours! Show, drogado! Lua, lua, lu e mar! É bom! Vamos ver onde é que está. 383 e 322. Calabria 100 Calabria 100 Ele foi um pouco de segurança Ele está aqui, olha aqui Ele está aqui Calabria 100 Tá assim, mano, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três e sete e sete. Ai, mano. Olha aqui, mano. Vai, gente. Isso é só... Vamos ver quanto é que vai dar. Vamos ver quanto é que vai dar. 181. Dá fraquinho, dá fraquinho, dá fraquinho. Dá fraquinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos ver, vamos ver. 324, mano. Olha os touros. Huracán, Performance, Piturbo. Chão. 1.500 cabalos com os caminhos. Tanto é mais que eu. Com a luz para a régua para a régua. 324, mano. Então, os touros, mano. É, vai, 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 vai. 340... Uma pessoa, tipo, falar de 340, é como se não fosse nada, é como se não fosse nada, estás a ver chau? Ontem o GTR deu 380, mano, são quase 400 km por hora, mano, é muita fruta, acabei ponhamos para aguentar isso, fogo! Olha que coisa, olha que coisa! Que máquina! Boa! 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 Acho que o meu Smart é de fazer mais ponta! Olha, começou a calcar outra vez! E não vai dar velocidade, vais ver! Hahaha! Mesmo assim, estou de ser 24, algo que o meu Smart não irá alcançar! Hahaha! Hahahaha! Troca hora! Limpio! Tchau! Tchau! Diz ali 1600 cv, mas não tem 1600 cv, tem mais! Fala, tirou o pé lá ao fundo, só pode, 189 cv! Este tipo tem elevações e os carros parecem que não vão, estão no chão! Vamos ver quanto é claro, quanto é claro! 344 metros, ganhou! Os carros bitufs ficam como qualquer coisa! Quanto é que dá agora? 373 metros! 383 metros! Fala! 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 Estão a matar as duas cavalos, estão aqui meu irmão! Jesus! É que vais aí! Chau! Estava a ver na galinha, moço! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vem para aqui dormir! Vem para aqui dormir! Vamos lá, vamos lá! O que está a fazer? Vamos lá ver mais um arranque, acho que é o último desta vez! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E aí, é bom! O que é que é, gente? Tu és um descrito mais! Onde é que deu, onde é que deu, onde é que deu? 371. 371, chão. Onde é que dá valor? K20, turbo, EP3, arrancada aqui no meio destes canhões, até simbio, e não precisa de uma doutora. E afinado pelo NIE, agora pensa, siga K20 a mais. Siga. Assim só dá-te no EP3. Ah não, anda lá homem, siga a cortar queixa. Isso, agora sim caraga. Agora sim caraga, é sim mesmo pá. Ora bem, agora está bem. Ora bem, ora bem, tanto que nem sete, chão. Aqui é um pouco, dá-lhe quinho. Dá-lhe quinho, mas agora é que deu um pouquinho. 183, vai de boa. Mais um time, mais sempre. Vamo pra onde? Vamo pra onde? Os carros estão sem muita véi, mano. Tchau. Olha ai rei. O que é que dá para mim? O que é que dá para mim é assim? O que é que dá para mim? Tem que cuidar deste carro e está em volta. A mim é bom mesmo, só para aquele pneu atrás. Vamo embora. Nunca que ele perdeu uma segura, está que deu? 357.18 Olha aí, 2500 cv, só queria metade disso, já ficava contente! Show! No meio disto, mas é P3, duros! Show! 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 379.25! Assim chega ao fim de mais um evento aqui do SC500! Segundo dia, brutal! Carlos Jesus! Um huracán! Eu não tenho tempo agora a fazer o arranque! Nós, daqui, vamos começar a nossa viagem de volta para Portugal! Certamente irá sair um vídeo desta viagem, mas de outra coisa que eu tenho aqui em mente, fiquem só atentos aos vídeos futuros! Muito obrigado! Já sabem, SMP, SAMUCA, sempre aí no Represente, por nos ter convidado para vir comigo para este evento só, fenomenal! E certamente, no próximo, estamos cá presentes, outra vez! Tchauzinho! Fiquem por aí! Deixem uns comentários que carrega que vocês gostaram mais deste evento! E vemo-nos num próximo vídeo! Seja sugestão! Meu Deus do céu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!